Hoje nós vamos falar dos benefícios que a macaxeira pode trazer para o seu corpo, também conhecida como mandioca, entre outros nomes. Já conta pra mim o que, por qual nome você conhece aí na sua região. Aqui nós chamamos de macaxeira. Você sabia que ela pode prevenir alguns tipos de câncer? Por conter boas quantidades de vitamina C, flavonoides, caratenoides e vitamina A, compostos com ação antioxidante, a mandioca ou macaxeira ajuda a combater o excesso de radicais livres e fortalecer o sistema imunológico, auxiliando assim na prevenção de alguns tipos de câncer, como de intestino, estômago e até mesmo o câncer de mama, por exemplo. Se você está precisando perder alguns quilinhos extra, você pode aderir à macaxeira, pois ela tem ótimas quantidades de amidos resistentes e fibras, nutrientes que diminuem o tempo de digestão e por isso a macaxeira ajuda a prolongar a saciedade, diminuindo a fome ao longo do dia e auxiliando você na perda de peso. Pode também fortalecer o seu sistema imunológico, pois contém bastante vitamina C e vitamina A, melhorando também a sua questão da digestão. São diversas as pessoas que têm problema de digestão e o amido resistente presentes aí na macaxeira tem boas quantidades para te ajudar a equilibrar a flora intestinal, melhorando a digestão e auxiliando assim na prevenção de alguns problemas como gastrite e até mesmo úlcera e sendo excelente para quem tem algum tipo de problema no estômago. Agora, se você é vaidosa, presta atenção, pois a macaxeira pode prevenir ou melhor, pode melhorar a saúde da sua pele, do seu cabelo e até mesmo das suas unhas, já que ela é fonte de vitamina C, que é um nutriente que ajuda a produção de absorção de colágeno no organismo, melhorando a elasticidade da pele, do cabelo, além também de fortalecer as suas unhas. Se você está com as suas unhas muito quebradiças, pode ser uma excelente opção para você, sem contar que também pode ajudar no controle da diabetes. A mandioca pode ajudar no controle da diabetes porque contém o amido resistente. Conhece algum diabético, já passa essa informação importante. Bom, pode também dar mais energia e prevenir doenças cardiovasculares. A melhor forma de você consumir a macaxeira é na sua forma cozida, pelo menos duas colheres de sopa todos os dias. Vou ficando por aqui. Até o próximo, até o próximo vídeo. Não esquece do like e tchau, tchau.